Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Radiant Stories, lembrando que é uma versão exclusiva de PlayStation 2. Vamos pegar aqui uma batalha enquanto eu vou conversar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o que acontece? Eu escolhi um... Olha, o petrificou. Sua espada é muito boa. Eu escolhi seguir a Riddler, porque eu jogo o RPG do RPG, o Role Play Game. Eu jogo a interpretação de papel do jogo. E vendo o Jack, a personalidade do Jack, eu achei a melhor escolha que ele poderia ter tomado. Eu estou falando que a outra escolha é errada, mas eu estou falando que a melhor escolha que ele poderia ter tomado era seguir a Riddler. Aí você pode estar falando assim, ah, mas ele tem a questão do japonês de fazer tudo certinho, de voltar lá para os cavaleiros, etc. Mas, analise bem. Ele foi expulso dos cavaleiros. Você está entendendo? Ele foi expulso. Se ele participasse do grupo de cavaleiros, faria sentido. Ele continuar lá, ir atrás do Lark e deixar ela quieta. Mas ele foi expulso dos cavaleiros, então... Não faz sentido na minha cabeça. Ele... Eu vou passar isso aqui. Não faz sentido na minha cabeça. Ele... Deixa eu ver onde que eu tenho que ir, que eu nem sei onde que eu tenho que ir. Tá, eu vou até essa luzinha aqui. E lá eu teleporto. Então. Não faz sentido na minha cabeça. Ele ir atrás do Lark lá, porque ele está preocupado com a orde dos cavaleiros. Não, ele ajudou o anão. Que era o não humano, né? Que eu escolhi o lado não humano, né? Ele ajudou o anão. Ele estava preocupado com o anão. Ele estava preocupado com a Ridley. Ele não estava preocupado com os cavaleiros. Ele não estava preocupado com o bem de... Do... De... De... De Radiata. Ele estava preocupado com a Ridley. O que estava acontecendo com a Ridley. Ele estava preocupado com a maldade que fez com os anões lá, de escravizar os anões, etc. Então, ao meu ver, faz todo sentido, ele seguiu o passo não humano. Seguia a Ridley. Seguiu o coração dele. Atrás do... Onde você acha que está indo? Não temos tempo para ficar andando por aí. Tá, beleza. É que eu queria pegar o teleporte ali. Para não chegar mais rápido. Mas não. Temos que ir andando. Então, vamos andar. Eu acho que eu consegui passar a mensagem. Por que eu escolhi, né? É. Temos que ir andando... Até aqui, né? De jeito, não podemos pegar o teleporte para cortar tempo. Tá. Eu expliquei a minha decisão. Agora, vem o problema, entre aspas. Problema, solução ao mesmo tempo. O detonado que eu estava seguindo e todos os outros detonados que tem na internet é do lado humano. O lado que eu não escolhi. Eu escolhi o lado não humano que eu estava explicando até agora. E os detonados, todos os detonados da internet é do lado humano. Inclusive, que eu estava seguindo. Inclusive, que o único detonado em PT-BR brasileiro, português brasileiro, que tem desse jogo é do lado humano, que é feito pelo Dash. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sei que o canal dele é muito bom, que ele traz vários RPGs, etc, né? Enfim, o único detonado brasileiro feito desse jogo é do lado humano. O que que isso é bom? Isso é bom que eu sou um dos poucos detonados do mundo e o único detonado do Brasil que vai seguir o lado não humano. A parte ruim é... Tem quase nada de material de quem segue o lado não humano. O lado que eu resolvi seguir. Então, você erradicou o assentamento dos anões no vale e matou o dragão? Entendo. Os Elvos da Luz não vão ficar em silêncio. Elvos, eu falei. Os Elvos vão pular embora as negociações foram quebradas. Nós temos que usar a força. Os cavaleiros sofreram sérias percas. O que está feito, está feito. Não pode ser ajudado. A batalha entre humanos e não humanos é inevitável. Mas a aparência do dragão foi... Não sei o que que é. A torre que quebra o céu. Aqui onde o dragão vem. Sim. Por que o dragão da terra apareceu agora? E por que ele veio ajudar os anões? Isso é o que eu não entendo. Os anões provavelmente criaram um dragão-cão. Sim, os dragões são fortes, mas... não o bastante para mim. Não o bastante para nós derrotarmos ele. Talvez. O que você sugere fazer agora? Devemos aumentar o forte de Elência. As defesas. Covarde! Por que você está sendo tão tímido? Devemos acabar com os não-humanos agora e esmagá-los. Temos que derrotar os dragões. Nada pode nos parar. De acordo com a lenda, dois dragões ainda restam. Você acha que pode derrotar todos os nossos inimigos? Deixe comigo, Lord Largs. Minha espada vai cortar eles. Chega, Cross. Sua arrogância está começando a me dar nos nervos. Se o general teme uma luta, então ele não entende. Não está na hora de ficar brigando entre vocês. Os anões e o dragão de terra foram destruídos. Aconteça o que aconteça. Nós temos o dever de defender o reino. O reino não pode ser salvo. A esperança está nele. Não temos escolha além de batalhar os dragões. É o dever dos os cavaleiros. Sim, senhor. Não vamos perder mais muitos homens em batalha. Agora está não está na hora de desculpas. Uma grande ameaça aproxima o Vale do Vento. Vale do Vento, senhor? De acordo com Lord Lucian, o dragão do vento está chegando lá. o dragão do vento? Eles voam até nós com a boca de chamas. eu estou ordenando que você ataque o dragão. Leve o cross com você e destrua a fera. Senhor, o dragão é o dragão morto. Então, pessoal, voltando na minha lógica. A parte boa é que eu vou ser um dos poucos como eu estava falando. Deixa eu ver se eu consigo teleportar daqui. a parte boa é que eu vou ser um dos poucos detonados que vai seguir um outro lado, o lado não humano. E a parte ruim disso... Deixa eu ver se eu estou na área certa. Não, estou indo para a outra área. A parte ruim disso é que eu vou ter que procurar um detonado que siga o lado não humano. Meu Deus, não posso ir para o outro canto. Tem que ir andando mesmo até lá. Deixa eu ver. Vamos voltar. Tem que voltar. Tem que ir andando mesmo sem choro. Vai para cá? Acho que é para cá. Acho que é para cá. Deixa eu ver se é. É. Aí, eu estava procurando quando eu vi que eu escolhi um lado que ninguém escolhe. Eu estava procurando o... Eu não vou cortar, não. Eu estava procurando o detonado que... que... escolhesse o mesmo lado. Não humano, né? Como eu escolhi. E aí, eu achei um... um detonado aqui, né? Mas, eu não vi, assim, a... Não deu tempo de olhar se tem... Mostra tudo e tal. Se ele pega todos os... Os carinhas e etc. Bom, eu estou torcendo para que esse detonado seja de qualidade. Aí, eu vou seguindo ele e faço um único detonado para o TTBR que não seguiu o lado humano. Seguiu o lado não humano, né? Ao contrário do dash. Então, o detonado do dash vai valer e o meu vai valer. Porque o do dash seguiu o lado humano e o meu vai seguir o lado não humano. O ideal seria zerar esse jogo duas vezes, né? O lado humano e o lado humano. Mas, como eu tenho muitos JRPGs ainda para jogar, eu vou só escolher esse lado não humano que eu acho que é o mais mais plausível que eu já expliquei porque que eu escolhi esse lado. Eu vou escolher esse lado que eu acho mais certo, vamos dizer assim. E vou até o final com esse... com essa minha perspectiva, né? Isto é terrível. Simplesmente terrível. É um desastre, Lucian. Por favor, faça algo. O que foi, meu senhor? É a Ridley. A Ridley fugiu. A senhora Ridley? Ela saiu do seu quarto e disse que não voltaria mais. O que eu vou fazer? Me diga, Lucian. O que eu devia fazer? Por favor, se acalme, a senhora Jusley. Eu devo instruir os guardas a procurar imediatamente. você será capaz de trazer ela de volta? Retorne ao seu quarto e tente relaxar. Eu vou deixar você saber de tudo. Você vai? Sério mesmo? Promete? É claro. Confie em mim. Tudo bem. Eu vou esperar no meu quarto. Esse cara aí, esse sem vergonha aí, cabeludo, ele está por trás. Ele sabe de tudo. Isso significa que ela acordou. Que o despertar continua em progresso, aliás. Isso não vai demorar. Ele sabe, ele sabe de alguma coisa. Não sei do que ele sabe, mas ele... Ele sabe que está acontecendo alguma coisa de ruim com a Weedle. Cara, cada vez mais essa... Oh, caramba. Cada vez mais essa história fica mais interessante. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Oh, dá um fast aqui. Pra matar mais rápido. Ou eu morrer mais rápido, né? Levando cor aqui. Todo mundo me cercando aqui. Olha. Retrificou, já era. Tranquilo. Então, pessoal. Agora eu não sei. Não tem mais teatro Vancouver. Eu não sei como que vai fazer pra... Fazer amizades, né? Eu quero aumentar a minha lista novamente de... Não sei se tem como ver aqui. Status. Friends. Por raça. Aldo. Só tem um Aldo aqui? Ah, tá. Por nome. Aldo. Bruce. Carlos. Clive. Cosmo. Ah, continua. Eles. Dennis. Nossa, é muita gente. 177. Fauros. O que eu tinha lido era 150 e alguma coisa. Guns. Dinos. Gregory. Olha o tanto! Jack. Jack é o personagem principal, né? Jarvis. Marieta. Muito 10, né? Muito 10. Enfim, eu não sei como que vai fazer agora pra... Fazer novas amizades, né? Agora tem que fazer amizades com os não humanos, né? Anões, elfos... Quem mais? Não sei mais. Tem dois tipos de elfos, né? Que eles chamam aqui. Tem um save point aqui, não. Mas eu vou continuar. Fui pro lado errado. Tem os elfos da luz e os elfos negros, né? Tem dois tipos de elfos. Tem mais? Tem alguma... Alguma outra... Deve ter mais raças, né? Anões, elfos... Não lembro. É uma pena que... Escolhe um lado. Mas isso é pra pessoa zerar dos... Os dois modos, né? Mas não deixa de ser uma pena, porque eu não... Eu não vou... Zerar dos dois modos, pessoal. Porque, como eu falei, eu tenho muito JRPG pra jogar ainda. Pra conhecer. E se eu quiser fazer 100% dos jogos... Eu não estaria nem jogando esse jogo. Então, assim... Eu prefiro conhecer mais jogos... E não fazer os 100% deles... Do que conhecer menos jogos... E querer fazer 100%. Entendeu? Prefiro viver novas experiências... Região Elf, cara. Tá chegando. Prefiro viver novas experiências... Mesmo que se essa experiência não seja 100%, fazer... Todas as amizades... Eu queria fazer. Não tô falando que eu não... Deixa eu ver. Eu tô falando que eu não queria fazer. Mas... São escolhas, né? É... Chega certos momentos da sua vida que você tem que fazer escolhas. E... Eu escolhi jogar mais jogos... Mais quantidade de jogos... Conhecer mais jogos... Por exemplo, esse jogo mesmo eu não conhecia. Conhecia só de nome, né? Mas sabe que é um jogaço. Então... Por quê? Eu prefiro... Conhecer novos jogos... E infelizmente não... Não ficar perdendo muito tempo pra fazer os 100%. Jogo um jogo... Conheço ali o... O suficiente pra entender como funciona o jogo... Pra me divertir com o jogo, obviamente. E... Zero o jogo e passo pra outro e assim por diante. E assim eu vou conhecendo os clássicos, né? Assim eu conheci Crono Trigger. Crono Trigger também. Eu conhecia da fama, mas eu não tinha jogado. Recentemente joguei pela primeira vez, né? Zerei ele. É... O que mais? Esse Raijato Stories. É... Quero... Conhecer outros... Outros clássicos também, né? Tá chegando. Tem muitos outros clássicos ainda que eu quero jogar. Mas isso é... Agora aqui funciona o teleporte. Finalmente conseguimos. Hã? Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui? Olá! Olá! Estamos entrando. Ei! O que vocês estão fazendo? Solte ela agora. Para trás. Mais um passo e eu corto a sua garganta. É melhor... Fazer o que... Dissemos. Vocês estão doidos ou o quê? Não estamos fazendo nada. Acredito que você está... Brincando com a psicologia dos humanos? Quem que é você? É o irmão do Lorde Nogueira. O Lorde Zene. É o governador dos... Elfos da Luz. Você que é o líder dos elfos? Os humanos escravizaram... Os anões... As suas minas. Humanos... Atravessaram essas terras. O que vocês humanos buscam? A... A lágrima? O que vocês estão fazendo comigo? Eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês. Então os humanos... Terão uma guerra também com os elfos. Eu acho que não. Você quer fazer uma guerra contra os humanos? É uma guerra... Para a nossa existência. Primeiro vamos proteger... O Forte Elência. De uma vez por todas. Eu disse... Para manter as suas mãos longe dela. Entendeu? Se você quer fazer o que quer... Se o que você quer fazer o que quer... Os não humanos querem... Então eu não tenho escolha. Eu... Eu... Você vai se juntar aos elfos? Você está mentindo. A sua raça... Eu estou falando com você. Para trás. Ou nós vamos acabar com a garota. Seu persistente imbecil. Se você quiser... O Forte Elência... Vamos capturar para você. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Eu posso me esgueirar lá... E entrar de surpresa. É... Isso é uma boa ideia. Então... Em retorno... Você libera a Ridley. O que você acha? Pare, Jack. Você... Você sabe que não é possível fazer isso. Eu vou descobrir, tudo bem? Muito bem. Você tem que conquistar o Forte Elência. E em troca... Eu vou poupar a vida da garota. Está combinado. Não se preocupe. Eu voltarei antes que você saiba. É melhor você tomar conta dela... Enquanto eu não estou aqui. Quem está correndo? Vocês são os que não se retiram. Depois... Jack... Ok... Acho que para o Jack provar... Que ele está do lado dos elfos... Que ele não está do lado dos humanos... Ele vai ajudar... A tomar o Forte Elência. O cara na tenda... O que ele está tramando? Eu não tenho certeza... Mas eu acho que... Ele está planejando alguma coisa. E... Não é nada bom. Então quando todos eles apareceram... Nós vamos trazer... O sangue dos orques. Quem teria pensado... Que esses bafões... Estariam caminhando por lá. Eles aparecendo... Com uma verdade surpresa. Você me diz... Que desastre... Que desastre... Que desastre... Tudo está claro para mim agora. Eu sei o que eu devo fazer. Espere, Guns. Espere por nós. Aí viu que os humanos... Não são tão bonzinhos assim... Quando parecia, né? Vamos lá. Vamos lá. Cara... Agora... O legal desse... Desse... Desse jogo, assim... Que eu estou apaixonado por esse jogo. Quando... Vou dar um... Um jogo de Play 2... Estou falando de Play 3... Xbox 360 não. Porque aí tem vários jogos. Um jogo de Play 2... Tem escolhas... Alinhamento... Me fala... Um RPG de Play 2... Que tem alinhamento. De Play 3... E Xbox 360... Tem vários. Tem mais effect. Tem aquele... Dragon Age. Tem o... O Skarring. Tem... Fallout. Fallout New Vegas. Agora... De Play 2... O único... RPG que eu conheço... Que tem alinhamento... É o... Radiant Stories. Final Fantasy... Ele não tem. É que Final Fantasy... Já é outra... Outra vibe, né? Mas... Deixa eu usar aqui... Vou tacar aqui. Então... Esse jogo... Realmente... Realmente... Esse jogo... Está à frente do tempo. Eu posso falar isso aí... Com todas as letras. Não é só um... Um jogo bonitinho... Com os gráficos bonitinhos... Não. É um jogo que... A ideia dele... Central... Está à frente do seu tempo. Tentar dar a miguel aqui nesse inimigo. Esse negócio de alinhamento... Outra coisa... Que esse jogo faz com maestria... E você vê em poucos jogos... Isso aqui que esse jogo fez. Tanto o alinhamento... Do humano ou não humano... Do qual eu escolhi... Não tem um certo e errado. Tem tons de cinza... Tem... Não é preto e branco... Tem vários tons de cinza... Nesses alinhamentos. Mesmo eu... Eu defendendo... O alinhamento que eu escolhi... Que é o não humano... Mas não quer dizer que o alinhamento humano... Seja errado também. Teria a... Vamos dizer assim... Teria como também... Faz sentido ele escolher o alinhamento humano, né? Pela própria honra japonesa e etc. Vou passar aqui para... Deixa eu ver se tem um... Tem um save point ali. Então esse jogo realmente... Ele está à frente do tempo dele. Pessoal... Esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade... Esse detonado maravilhinho. Assim... Realmente esse jogo me impressionou... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É isso pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau.